É uma atividade gratificante. Eu ouço muito, não acredito que minha tia está fazendo isso. Não acredito. E eu viro e falo, estou e estou muito feliz. Como é que eu cheguei aqui? O meu marido teve uma pericardite tuberculose. É o posto que trata. E aí meu marido precisou fazer, dias depois, uma aplicação. E eu estava aqui no corredor, meu marido fazendo ali na sala, as enfermeiras maravilhosas. Um atendimento, eu diria para você, nem a Einstein tem esse atendimento. Elas são muito humanas. Eu não estou fazendo por fazer média, não. Eu estou falando que é pura verdade o que aconteceu. Nisso, estou chorando aqui no corredor, desesperada, para ver se meu marido conseguia. Passa um anjo da guarda chamado Sueli. O que foi? Ela está precisando de alguma coisa? Eu não conseguia falar com ela, porque eu estava nervosa. E comentou agora um pouquinho, né? Aí eu fiz, ai é meu marido. Aí ela me chamou e falou assim, vem aqui, vem ficar com a gente. E nisso eu fui lá no Ficar com a Gente. É aquela sala que para mim é um canto de Deus. Cheguei, a Sara abriu, ela levantou, deu o lugar dela e falou assim, olha, a senhora confia em Deus? Confia em Deus. Agora ele está lá sendo tratado. Vem aqui, a senhora sabe fazer crochê, tricô, bordar? Eu fiz, olha, mais ou menos eu sei fazer tricô, mas crochê, nunca peguei nenhuma agulha, bordar também não. Mas a senhora vai aprender, a senhora vai relaxar. E aí começaram a conversar, eu sei que eu passei. Uma hora e alguns minutos eu nem percebi. Porque elas foram tão aconchegantes. Quando alguém precisa, já se entrou na sala, a gente percebeu que não está bem, uma já olha para a outra, já entende a linguagem, e a gente muda totalmente a postura. Vamos trabalhando o nosso artesanato, que não é o foco principal, é a superação. A Sueli foi me buscar café, me trouxe água, não me esqueci jamais, Sueli. Obrigada. De fundo do meu coração. Aí foi buscar café, e aí me ajudaram a pegar meu marido, me acompanharam até o carro. Foi assim que eu agradeci a Deus de ter colocado aqui. O grupo existe desde 2015, e a importância dele é fundamental, porque isso é o que a gente pode chamar de promoção de saúde. Porque além do nosso trabalho de artesanato, de brincar, de rir, descontrair, a enfermagem entra sempre com palestra, com orientação técnica, de todas as campanhas. A ginecologista participou muitas vezes. Então a importância do grupo é que a gente junta o útil ao agradável. Ali eu me sinto na minha sala. De tão... Foi uma identidade tão grande, porque uma tem problema, a outra... Aí veio um problema. Com esse tratamento, meu marido teve que tirar um estômago, um câncer. O que essas meninas fizeram de oração, foi maravilhoso. Você sabe o quanto você sente força? Uma coisa linda. Uma amizade. E é amizade mesmo. E hoje, graças a Deus, a gente tem um grupo bem animado, bem comprometido. E temos uma gerente também, que deu continuidade ao trabalho das outras, mas revolucionou. Chegou como um furacão. E desde que eu cheguei, eu fui me apresentar para elas, e elas perguntaram, Ju, esse grupo vai continuar? Não tenho dúvida nenhuma que é primordial na UBS Vila Galvão. Arteiras do Vila é conhecida, e digamos que praticamente por guarulhos inteiros. Quando a gente chega aos 72, como eu cheguei, e nós temos os mesmos problemas, entendeu? Nós temos as mesmas dificuldades, graças a Deus, não de saúde, né, você mesmo? E essa moça aí tem que ter força, porque ela que aguenta o trânsito. Olha, um depoimento como esse motiva a gente a continuar sendo boa para alguém, sem a intenção de ser anjo, mas na realidade estimula a gente a continuar. Eu só tenho a agradecer, pelo amor de Deus, que mantém esse grupo, que é uma delícia.